Doutor Adriano Santos, continuamos na senda de grandes exposições em Amarante, desta vez a Helena de Medeiros. Uma grande artista plástica, como sabem, uma grande customer designer que temos aqui hoje na Casa da Granja. Tem sido uma parceria muitíssimo boa, um casamento ótimo entre a Casa da Granja e a Câmara Municipal de Amarante, trazendo estes artistas de renome internacional para que as pessoas dos Amarantinos conheçam. E verifica-se que todos eles gostam da Casa da Granja, gostam do Museu Municipal, da Expor, ou mesmo na Biblioteca, como há pouco aconteceu. É um currículo enorme para eles e um gosto muito grande para Amarante tê-los. Já dêem uma vista de olhos aqui à exposição. Já dêem uma vista de olhos. É muito movimento. É o traço muitíssimo na obra e vemos que ela tem o corpo, o movimento e as roupas de Valé são o ponto fundamental na obra de Helena de Medeiros. É uma exposição que vai recomendar, certamente. Não, os Amarantinos têm que ver esta exposição e mais não digo que chegam aqui e ficam maravilhados. Verónica Pinto, que palavras há para esta exposição? Eu estou mesmo muito contente. Eu sou amiga da Helena há muitos anos. E já a convidei, já tinha convidado para ela participar na Cultura Quiona. Já ajudei a montar exposições, como foi no caso de Orense, no Museu Marcos Valcácer. E finalmente tenho aqui uma exposição da Helena na Casa da Granja. E só podia estar muito contente porque estamos a falar de uma artista extraordinária. Extraordinária, não são as minhas palavras que o dizem, é a carreira dela, nacional e internacional, que o diz. É fantástica mesmo. Durante quanto tempo vai estar aqui? Vai estar até o dia 19 de novembro. O horário das visitas será qual? O horário das visitas, agora já estamos outra vez em horário de inverno e, portanto, será segunda, quintas, sextas, das duas às seis e sábados e domingos das três às cinco e meia. Eu disse das duas às seis, mas agora com o inverno é até às cinco e meia, sim. Espero até que há muita gente. Eu espero que sim, espero até que há muita gente. Acredito mesmo que sim. É uma exposição que, não só até pelo tema, pelas peças, pelo nome da artista, porque vão ver as peças que são realmente de uma beleza extraordinária. E acho que sim, acho que virá que há muita gente certamente ver esta exposição. Acredito que sim. Acredito que sim.